Como hoje é segunda-feira, nós vamos fazer o que? Membros superiores com a Nildinha e com a Rebequinha. Vocês vão ficar com os braços tão doloridos hoje, tadinhas. E vocês também, tá? Então é uma aula para os jovens de 80, 70, 50, 10, 11, enfim, não importa a idade. E é o seguinte, se a pessoa tá muito sedentária, essa aula também serve, tá? E hoje foi na praça, não foi, Cris? Foi os filhinhas na praça fazer aula, mas não aguentava, né? O pessoal acha que a gente tá tudo de cabelo branco, não tem pique. É igual o que eu escuto aí do canal, o pessoal fala, gente, as crianças, a molecada, tá ruim, nós estamos bons. Então hoje eu vou fazer um aquecimento simples. Você vai me deixar trabalhar hoje? E eu também, nem que tome. Por favor, não beija ela na boca, hein? Não, eu não passei em fazer isso. Pode fazer uma ginástica que ela beija na boca. É, música básica. E nós vamos fazer uma aeróbica sentada nessa cadeira. Aqui a gente vai ficar pulando assim, não. Se bem que eu queria uma bola de pilates pra fazer funk, 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 funk. Vou comprar três bolas de pilates pra gente. Grandona pra gente ficar. Você já viu uma aula de pilates? Você já viu a aula da bola que eu tô, Cris? Ai, nunca? Eu vou ganhar aquela trafadinha que você tinha. É, eu gostei demais daquela aula, era uma delícia. Bom, vamos fazer ginástica. Estica o bracinho lá em cima. Tirei lá seus dedos e manda lá pra cima. Respira bem fundo. Assopra bem fundo. Respira. E assopra. Põe o pé certinho assim no chão. Vê se dá, deixa eu ver. Tá? Isso. Vai lá embaixo. Isso. Deixa o pé certinho no chão. Vai lá embaixo. Só para de encher o saco das pessoas. Fica aqui. Sentada quietinha. Fica aí. Não atrapalha a minha vida. Sobe o braço direito. Fica aí. Que dificuldade. Não dá pra apetecer. Troca. Segura. E o que não tem aí. Aí. Voltou. Subiu. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Subiu o braço esquerdo. Põe a mão direita lá nos joelhos. Isso. Assim. Sobe o braço. Tia. Outro. Aí. Cruza. Esse. Esse aqui. Aí. Afasta mais a perna. Cai lá pro lado. Isso. Isso. Estica. Troca de lado. Subiu. Desceu o outro. Cruza o tronco. Cruza. Aqui. Isso. Aí. E desce. Vai lá embaixo. Bata o braço acima da orelha. Acima da orelha. Isso. Isso. Tia. Isso. Aí. Voltou. Muito bem. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais dois. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Puxa a cabeça pro lado. Engancha a mão aqui na cadeira, ó. E inclina mais. O bom de fazer na cadeira, quando a gente dá essa inclinada, puxa mais, tá? Aí. Segura do outro. Engancha a mão. Puxa a cadeira. Segura. Insulina. Alonga. Isso. Ela tá ótima hoje. Puxa. Puxa lá embaixo. Segura. Aí. Então. Baixa o som. Sobe, sobe. Aí. Mantenha encostado as costas. Agora, ó. Mola a frente. Manda lá pra trás. Trava um bem de outro. Olha bem. Olha com o olho lá pra trás. Aí. Muito bem. Roda o ombro. Deixa a mão do lado, ó. Roda. 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 Encaixando o beijinho da cabeça. Roda pra frente. Contrário, ó. Roda. Roda. Cinco. Seis. Sete. Oito. Cinco em cima. Um. Dois. Pro outro. Um. Dois. Pro outro. Um. Dois. Pro outro. Bem. Bem. E direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Aí. Muito bem. Respirou. Assoprou. E respirou. Assoprou. De novo, ó. Respirou. Assoprou. E de novo. Respirou. Assoprou. Muito bem. Ó. Fecha bem o dedinho, assim. Isso. Aí. Puxa um joelhinho. Com a mão contrária. Mão direita no joelho esquerdo. Isso. Foi por meio ocupado. Tá ótimo. É isso. Isso. Mantenha a coluna reta. Olha pra trás. Aí. Voltou. Outro lado. Mesma coisa. Sobe ele. Isso. Olha pra trás. Aí. Muito bem. Sobe lá a pontinha do pé. Pega lá na pontinha do pé. Com a outra mão. Tá? Sempre cruzado. Dá lá o que eu faço. Aí. Troca de lado. Pega a outra. Puxa. Puxa. Isso. A Cristina tá lá nos bastidores fazendo na escada. Aí. Voltou. Fala um oi aí, Cristina. Oi. Você não sabe que é mentira. Roda de novo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Roda pra frente que eu vou acelerar a música. Tá? Tá bom? Segurou aqui em cima. Foi. Um. Junto comigo. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Agora é a parte aeróbica, tá? Aeróbica das pessoas que não podem andar muito. Que tem problema de mobilidade. Manda pra frente. Sente o ritmo da música. Vai. Vai. Isso. Agora vai mandar lá pra baixo. Cruzando, ó. Um. Encosta pro joelho e no outro. Rápido, rápido, rápido. Vai. Vai. Puxa, puxa. Um e o outro. Tá enroscado aí, Tia Rebeca. É o que eu puxou aqui, ó. Aqui. Não é cruzando, não. Aqui. Tá difícil o negócio aí. Aí. Agora eu quero cruzando mesmo. Vai. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e vai, 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 vai. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. E um, dois, três, quatro. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Desce de novo. Um, dois, três, quatro. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Fechou mãozinha. Vai, vai. Isso, mãe. Vai, vai, vai. Aí, Tia Rebeca. Rebeca, refinica. Vem. Periquita flutuora. Vamos, mãe. Não pode parar. Vai. Um. Respira, respira. Solta. Sentiu que tá faltando ar? Respira fundo. Hoje eu quase vomitei. Não é prazo de continuar. Tá tudo que eu faço. Eu não tirei nada. Vai. Gente, quando vocês perceberam que eu não consegui falar e comecei o exercício, é porque o vômito. Desculpa, fala, fala. Mas é que já tá aqui. Tá? Mas eu não vou parar. Posso ficar morto de enjoado, mas eu continuo. Vai. Um. Tia Rebeca, o que que tá acontecendo aí, Jesus Cristo? Manda pra cima esse braço. Vai. Não, menina. Não, sim. Eu tô descendo o sucesso de força. Meu Deus, onde eu tô? Eu tô louca. Ai, respira. Eu não tenho que fazer nada. Olha só. A cordeira, senhora, que a gente bebeu foi ontem. Vai. Vai. A cordeira está a cordeira. Vai de novo. Meu já acabou, amada. Desce aqui. Puxa. Um. Dois. Três. Os dois. Os dois. Juntos. Seis. Sete. Olha pra frente. Vai. Um. Toda sorridente pro mundo inteiro. Quatro. Dois. Tá de novo, mano. Sete, ó. Joga pra frente. Um. Dois. Rápido. Vai. Vai. Não para. Vai. Vai. Seis. E aí? Seis. Abra. Eu nem sei, mas não tinha outra. Aí. Subiu. Vai, Mari. Um. Dois. Três. Quatro. Respira só. Respira só. Lembrando que quando faltar o ar, faz isso. Mas continua o movimento. De novo. Vai. Aí. Parou. Respira. Quando vocês fazem uma respiração profunda, quando perdeu o ar, o cérebro vai prestar atenção no que é mais extenso. A respiração. Então você mantém a ginástica e faz a respiração. Por isso que dá pra fazer lá sempre, tá? Puxa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu tô suando já, gente. Eu também. Cês percebem que é... Com os dois braços. Com os dois. Cês percebem que é o ar. Eu vou te botar. A tia Rebeca tá lá... Eu vou te botar. Tá lá. Eu vou te botar. Eu vou te botar. Eu vou te botar. Eu vou te botar. Eu tô lá. Eu vou te botar. Fecha e vai. Ai. Tá bem que abriu o fronteiro, né? Tia. Olha lá. Eu sei o fronteiro. Vai. O ritmo vai. Ô, meu Deus. Olha. Eu adoro até os DJs, mas às vezes a gente sai com as festeiras nas músicas, quebra o ritmo. Cacete. Essa bomba. Vai. Vai. Roda. Só vamos ver o que eu tava fazendo. Roda. Isso. Pra fora, pra fora. Agora vai pra dentro. Vai. Esse aí deu? Vai. A gente vai fazer isso aqui dentro da água, gente. É ótimo. Então, eu vou botar a mão de hidroginástica pra vocês. Não. Para. Aberto. 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 Pra fora, ó. Um. Dois. Ó. Não é assim. Tá. Vou fazer esse pra vocês. Vai. 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 Eu quero que rode a articulação do controleiro, ó. Tá vendo? Roda. Roda. Agora vai alternar. Esse. 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 Pra fora, pra fora. Cadê a bandeira? Olha, meu Deus do céu. Eu tô dando tchau. Eu tô assim. Senhor da glória. Desce de novo. Mão na nuca. Abre mão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Vai. 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 Foi. 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 Seis. Sete. Oito. Olha como é mal criada essa minha mão. Respira. Olha. Olha. Tô se guardando minha mão. Bom. Deixa eu ver. Aquecimento ótimo. Pega um desse. Pegou. Um desse. Ah. E a dor. E a dor. Pega um desse. Aí você aí em casa. Quando você tá na sua casa. Pega um desse. E um desse. Põe assim na mão. Engancha na mão. Segura na mão. A mão dela é tão pequenininha. Não dá nem pra dar um tapa na cara. Não é. Tem meu dedo aqui. Não é. Vai. Tem meu dedo aqui. Tem meu dedo aqui. Segura aqui. Mantenha aqui. Gente. Aqui é uma anilinha de meio quilo cada uma. Vocês podem pegar um negocinho de meio quilo. Aí. Saco de um quilo. Que dá. Vai. Balança. Expira. Sobra. Expira. Sobra. Curtinho. Não veste muito não, tia. Ó. Do ombro pra cima, ó. Tá? Do ombro pra cima. Vai. Vai. Estica mais o braço. Bem esticado. Vai. Estica o braço, gente. Aí em casa. Vai. Respira. Sobra. Respira. Sobra. Respira. Sobra. Tá acabando. Cinco. Cinco. Seis. Parou. Descansou. Respira. Assobra. De novo. Esse pode encostar bem aqui na cadeira, tá? Se não tiver almoço amanhã, você já sabe. Tem um passo. Eu já estou sem a minha aula de novo. Tem um passo. Aqui, ó. Só não vai estar. Aqui é muito fraquinho pra gente. Segura aqui os dois. Estica. Estica. Eu quero ver o braço esticar. Estica. Se cair na minha cabeça. Vai, porque você está segurando. Mas você vai matar a tua mão. Pelo amor de Deus. Você tem que segurar. Eu estou segurando. Mas eu não vou. Vai. Não vai cair. Deixa a minha mão. Vai. Não, mãe. Vai. 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 Só falta mais quatro. Um. Dois. Três. Descansou. Aí. Relaxa. Respira. Assopra. Segurando na anilinha. Respira. Assopra. Juntou as duas aqui, ó. Empurra pra frente, ó. E volta. Empurra pra frente e volta. Vai. Um. Dois. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um oito. Um. Deixa a mão junta. Não separa. Junta. O tempo todo junta. Vai. Foi. Foi. Isso. Foi. Foi. O rancinho tem que estar com isso. Sete. Eu estou de olho aqui. Eu não caí aqui, né? Porque a senhora cai e toca. Ela tem que ir lá. Ela tem que ir lá. Ela tem que ir lá. Vai. Vai. Segura aqui embaixo. Com isso? Cole. Isso. Puxa lá atrás. Puxa. Puxa. Desce o tronco. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Está acabando. Seis. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Está bom. Voltou. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Deixa aqui embaixo. Só puxa. Um. Dois. Três. As duas. Não. Deixa de lá para o lado. Isso. Lá para o lado. Vai. Um. Isso. Vai. Vai. Isso. Seis. Sete. Mais um pouco. E um. Dois. Três. Quatro. Não para. Seis. Descansa um pouco. Último oito. Um. Dois. Isso. Três. Eu fico olhando para elas aqui na câmera. Para ver se está indo. Sete. Aí descansou. No meio. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Anda com a bunda. Sempre lá na pontinha. Deixa o braço aqui na frente. E o cotovelo grudado na barriga. Olha para cima e vem. Vem. Sabe aí. Deixa a Cristina. Vai. Puxa. Puxa. Vem. Junta uma mão na outra. Junta. Junta. Junta uma mão na outra. Olha só. Isso. Junta a mãozinha. Sete. Último oito. Um. Não deixa separado. E toca. Segura. Segura as duas juntas. Aí. Deu. Relaxou. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vamos voltar para as costas. Desce no tronco. Vai abrir. E vai voltar. Rebocha ainda. Soca devagar. Deixa eu ver se vai bater a tua mão ali. Não, não é. Como é que você está? Vai. Deixa eu ver mais mais rápido. Deixa mais. Cuidado para não bater a mão uma na outra. Ó. É para o lado aqui. Ah, ok. Para o lado. Então deixa eu ver as costas. Pronto. Desce mais. Vou descer. Então não. Vira assim ela. Aí sobe e desce. Isso. Assim. Isso. Isso. Desce bem. Vai. Desce. Desce mais. Agora mantém aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Dois. Três. Quatro. Estudo para as costas. Aí parou. Subiu. Respira fundo. Mantenha o pezinho lá. De novo. Eu vou virar de lado. Vocês ficam assim. Só vou mostrar para o pessoal lá em casa. O que eu quero que vocês façam aí também. Ó. Vai deitar. Deixar mais juntinho a perna. Deitar lá em cima da perna. Vai manter aqui. Vai subir. Vai subir. Calcinho. Tá? Segura a anilhazinha para baixo. Assim. Isso. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Mais curtinho, mãe. Curtinho. Curtinho. Oito. Último. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Relaxou. Por que que eu mando fazer curtinho, gente? É o seguinte. É quando a gente... Para qualquer idade eu estou falando isso. Vou prender o cabelo. Quando a gente faz movimento grande, a extensão pode machucar, tá? Se a gente faz movimento curtinho, a probabilidade de machucar é zero. Tanto que estamos na praça. Vai dar quatro anos esse ano. Graças a Deus ninguém se machucou. Se tivesse machucado, eu já saberia. Então, assim. Eu gosto de fazer os movimentos todos curtinhos para zerar a possibilidade de machucar. Aí. Agora eu vou fazer os movimentos longos. Pode soltar, inclusive, Vesíntia. Fazer os movimentos longos e pego de dois quilos aí. Esse aqui. Olha. Esse. Vocês sabem que... Eu sempre digo. Não usa peso muito pesado. Mas para essa aula que eu vou fazer agora, pode. Então, é um lado só. Segura a mão esquerda na cadeira. A outra mão ali. Então, nós vamos fazer movimento largo e grande. Tem que estar bem encostadinho na cadeira, ó. Tá? Encostadinho. Certo? Segurou aqui. Encostou. Respira. Um. Volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Só oito. Tá maravilhoso. Troca de braço. Segura o outro. Lá em cima. E foi. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá ótimo. Troca de braço de novo. Segura o outro. Braço reto lá embaixo agora. Reto. Virado. Vai subir. Desce o braço. Sobe. Um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Não mexe o tronco, ó. Quatro. Tô todo travado. Cinco. Respira e sopra. Respira e sopra. Sete. E oito. Parou. É que é pra matar a mãe. Troca de braço. É nada. Pra eu deixar a mãe com muita mais saúde. E aí ela vai ficar gritando quando eu desço da escada. Olha a louça. A canja. Eu não deixo uma louça lá. Não tem que deixar mesmo. Vai. Um. Dois. Até a altura do ombro, tia. Três. Só até essa altura. Quatro. Cinco. Não. Ainda não. Seis. Sete. E oito. Parou. Trocou de braço. Vira o peso reto e vai ser aqui, ó. Lá na frente. Antes de fazer, espera um pouco. Pede o braço. Não é pra passar do ombro. Até o ombro e volta. Tá? Só isso. Por quê? É, você desce o braço, tia. Eu tô fazendo uma aula pra articulação de quem tá com acima de setenta anos. Então eu quero assim mesmo, tá? Foi. Um. Dois. Que às vezes a articulação não está com uma mobilidade muito grande. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Parou. Vocês notaram que uma vez assim, outra vez assim não tem problema. Mas muda o músculo, ó. Se eu faço assim, pega mais em cima. Se eu viro, pega mais pra dentro. Vai passar pra ser virado. Esse também. E você faz reto. Vai. Assim como tá. Isso. Assim. Dois. Não sobe muito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sobe reto. Sete. E oito. Tá bom? Agora vai ser mais difícil, tá? Segura aqui. Mantenha ele aqui. Agora sim eu vou passar do ângulo. Mantenha lá em cima. Só de manter, já pesa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois. É só dois sonhos. Cinco, seis, sete. Parou. Desceu devagarinho. Troca de braço. Segura o outro. A outra mão travada lá embaixo. Foi. Um, dois, três, quatro. Vai. Cinco, seis, sete, oito. Aí parou. Ah, mais um. Três. Desculpa. Quatro, cinco, seis, sete. Até dez. Aí. Não. Só de ser seis mesmo. Vocês viram que eu viajei, né? Foi olhar pra elas direita. Segura. Outro lado. Agora vai ser assim. Vai de novo. Lado direito agora. Lado direito. Eu não quero mais. Subiu. Fica. 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 Segura embaixo. Fica. 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 Esse é forte. Seis. Continua. Sete. Só mais um. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. É quando a gente começa a sentir dor que começa a emagrecer. Parou. Desce devagarinho. Tô aqui de lado. Subiu. Sete. Oito. E um. Dois. Respira, sopra. Respira, sopra. Respira, sopra. Respira, sopra. Vai. Vai. Mais um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E seis. E sete. Tá errado. Mãe aí. Relaxou. Põe o pezinho aqui no meio. Segura com as duas mãos. Nas bolinhas. O pezinho. Grava a mão pra cima. Nas falas. Do pezinho. Mantenha aqui. Respira. Quando estica o braço. Foi. Um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Seis. Sete. E oito. Descansou. Mantenha lá embaixo ainda. Respira fundo. Isso. Respira e assopra. Coloca o pezinho lá na frente. Só balança. Um. Dois. Isso. Braço bem esticado. E mantém. Sobe. 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 Isso. Sobe. 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 Aqui. Sobe. Sobe. Olha. Bonitinha. Como tudo durinho. Sai. A minha mãe tinha uma gordura durinha. Aí relaxou. Ela não é aquela gordura de bunda caída. A bunda dela é quinta. A gêna. Tem cintura bonita. Ela emagreceu já 17 quilos. Gêna. Eu não quero mais. Se ela não quer. Ela quer ficar com a cara assim. Ela não ficar no fundo. Não. 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 Eu me amo como eu sei. Não. E as bonitas. Elas falam tudo com os gatos delas assim. Virada pra cima. Eu quero achar a cara em ruga. Muito bem. Segura de novo. Virada pra cima. Manda lá. Vai. Vai. Ó aqui embaixo. Aqui embaixo. Isso. Vai. Vai. Só não toca a mão. Calma, menina. Só falta um pouco. Vai. Vai. Força. Sete. Parou. Relaxa. Olha, eu já levantei. Cara, não ia me levantar. Eu nunca sentava. Eu também vou levantar. Bom. Segura só com a mão. E vai puxar. E um. Dois. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Parou. Trancou. Puxa. Um. Dois. Não. Vira assim pra cima. Isso. Vai. Deixa descer até lá embaixo. Pela embaixo. Puxa. Isso. Vai. Poxa. Estou puxando já para a minha antena. É que saiu dois quilos. Seis. Aí. Parou. Deixa eu dar uma explicação aqui, que senão vai dar uma confusão na cabecinha de vocês aí. Que eu vivo. Pode soltar o peso. Está puxando. Que eu sempre falei que não é pra vocês pegarem dois quilos. Que não era pra vocês fazerem com um peso muito pesado. Que dois quilos eu acho pesado já. Só que você chega na academia e nos coloca pra vocês cinco quilos. Aí que começa o erro. Porque vai machucar. A minha aula que eu dou na praça é diferente dessa aula que eu estou dando aqui. Que é uma aula muito mais leve do que na praça. Então eu não vou colocar vocês na praça. Que estão começando agora com dois quilos como eu estou fazendo atualmente. Como a Cris está fazendo também. Se eles vão se machucar. Que machucado que dá. Rompe todas as fibras e fica mais dolorido do que deveria. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês se sintam bem. Tá? Mas hoje... A hipótese você colocou pra elas se sentirem mal os dois quilos? Não, né? Pra elas dormirem a noite inteira. Porque tem se duas pessoas que conversam e não precisam. Senhor da glória. Não, mentira. Mas é porque como eu ia fazer um exercício leve com elas. Eu tinha que pegar um pouquinho mais pesado pro corpo responder. Tá? Bom, vamos fazer o alongamento. Só pra relaxar mesmo. A minha mãe ao ser o contrário de todo mundo. Com a música de alongamento ela fica nervosa. Tá? Ela não fica calma com a música de alongamento. Olha que musiquinha boa, gente. Essa é a música. Porque ela fica brava. Cadê o controle? O controle. Tá aqui no anil. Respira. Olha lá atrás. Assopra, volta. De novo. Respira. Assopra, volta. Mais duas. Assopra. Subiu a mão direita. Olha lá a mão. Olha lá a mão. Lá atrás. Joga a mão lá pra trás. Isso. Voltou. Subiu a outra. Olha lá atrás da mão. Estica bem o braço. Respira. E volta. Abriu. Desceu. De novo. Subiu. Desceu. Pela frente. Subiu. Olha o punho. Relaxa. De novo. Subiu. Relaxa. Muito bem. Segurando a cadeira aqui embaixo. Vira e pega lá do outro lado da cadeira, se der. E olha lá na cadeira. Respira. E agora olha para o lado contrário. Isso. Vai alongar o ombro. Ou seja, eu estou alongando tudo que eu usei. É esse o estilo de aula que eu gosto de dar. Tá? Alongar o que foi usado. Troca. Puxa lá. Isso. E olha. E toda a aula que eu dou tem uma cadência correta. Tem um movimento certo. Aí voltou. Respirou. Desce pelo meio. Respirou. Desce pelo lado. E juntou. Namastê. Namastê. Muito bom. Bom, essa aula foi uma aula leve para membros superiores. Leve para ele. Leve. Que pesada para vocês, tá? Mas olha, eu vou começar a aumentar cada vez mais o ritmo. Então a aula delas vai ser de segunda, quarta e sexta. E eu vou colocar toda segunda, quarta e sexta. Então tem que ir agora. Para parar esse vídeo. Muito obrigado, minhas duas colegas de trabalho. Nada de nada. E agora vocês podem beber uma aguinha. Pode comer alguma coisinha. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem comer um kiwi, uma coxinha, uma pizza, um milkshake. Faça feliz, querida. Semalha com a gente aqui no Saúde ao Ar Livre. Tá? Gente, ó. Pedidos do Dom Shampoo. SaúdeauarLivre.com Já chegou, já estou com ele. Tá lá a caixinha, lá no cantinho, ó. Quarta-feira minha mãe vai fazer a gravação. Eu vou colocar para vocês. E pedidos do Sinedrol, também, pelo link que eu vou colocar lá, nos vídeos que eu vou pôr. Beijo, muito obrigado. Beijo, queridas. E, ó. Boa noite. Boa noite. Exercício é vida. Sempre. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.